Música Instituto Fundação Cristal Ramuto com Família realiza a cerimônia de luto com o saudoso Frederico Almeida Santos da Costa. Ia domingo, Lorong Rulcing Ida, fulano novembro, né, completa onatina Ida, fundador Instituição Educativa Cristal, saudoso Frederico Almeida Santos da Costa, minha mate, rodeo-se que ela minha família. Também é a to relembra ricas, saudoso minha contribuição da Instituição Educativa Cristal, durante semores, maquestrutura retoria, docente Cira, professor Cira, nomos estudantes Cira, hoje em nível primário e superior, a mutu com a família saudoso nhan, tal e funa, no assai luto, tina Ida nhan, e a saudoso nha rata, e a cemitério Beco Cidili. Presidente Fundação Cristal, Agustin dos Santos Gonçalves Ateten, saudoso Frederico Almeida Santos da Costa, minha contribuição da Fundação Cristal Macasteves, nos cira-se contínua obra, saudoso nhan, né, baúin. Família Boto, eu sou saudoso avô, pai, tio Frederico Almeida Santos da Costa, um ralo desluto para a tina Ida, um ralo em família Tomac, eu sou família Costa Serlau, família Almeida, eu sou xari, família Martins, eu sou coelhate, família Almeida, e a minha partida é a minha partida que tornou Jesus, eu sou sou de charei através da tina Ida mato, nem só vinha, a minha partida era mais,さい, a ter uma partida, nossa, se歩, saudoso, sem murs, o shinei, a minha partida é a minha, a minha partida é a importância da Lima, e a Universidade Educativa Cristal, a minha divisão é a fundadora escola, a minha meta é o antigo aluno, o presidente da Federação Antiga dos Alunos de Mbosco, Timor-Leste, o Vadaulu, a nossa, a minha bispície�hadeira, mas a gente tem que atacar o espírito muito. A gente ajuda a gente durante 37 anos, a gente tem que fazer a educação, o sucesso. E a gente tem que fazer a educação excelente. Agustino Haktuir, Sadojo de Emmanuel Matenek, não sempre ajuda a gente a gente para a gente. Também, no futuro de Háhalo Sadojo Nian, Fundação Cristal, se continua a la Háhalo Sadojo Nian. A gente agradece e a gente reza a gente. A gente sempre agradece a gente. A gente não é a fundadora de Nanshanoulu, a gente não é a gente, não é a gente. A gente não é a gente, não é a gente, a gente é a gente, a gente é a gente. A gente é a gente, a gente é a gente. A gente sempre é a gente. A gente é a gente, o pessoal, a gente é a gente, a gente é a gente, a gente é sempre a gente que mora, a gente tem, a gente tem a comunidade, a sociedade. E a gente tem que nos ajudar, e a gente morrer em nós. Obrigado.